Ô Funk, mas esse mapa ele te persegue, amiga, porque você reclama, para de reclamar. Caralho, mano. Culpa é sua. Os caras falando em espanhol. Puta, me cagaste, entrecresmo, sábia. El chavito, el chavo. Como é que fala de onde o céu em espanhol aí? Fala pra mim quantos likes tem a live, show. Só pra eu não ter cuidado. Assim que fala. Dropar FPS aqui. Onde estás? Onde eles? E onde eles? Porra, Patife. Que que é isso, onde eles? Onde eles são? Onde eles são? Onde eles? Caralho, onde eles? Seres humanos? Onde são? Em tua casa. Onde são? Já, 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 já. Onde são? Os seres humanos? Onde são? Play. Aqui outra vez. Ai, caralho. Acá, é. Acá outra vez. Graças a Deus que fez sucesso no YouTube, senão eu tava fudindo. É, mas minha parada não é espanhol não, amigo. Me respeita. E eu no Chile, mano. Eu no Chile passei vergonha da vez que eu fui falar. Mano, eu não sabia falar nada, tio. E eu sou daqueles... E eu sou daqueles... Mano, era ridículo. Era ridículo no Chile, sabe? É do dormitório. Eu queria jogar um bagulho no lixo e eu ficava pros caras... É, licho. Licho. Onde é? Licho. Puta que pariu. Tu botou licho? É, é lichito, mano. É lichito. Lichito. Agora eu aprendi. É bazzura. Bazzura. É como? Bazzura. Nossa, eu ia meter o lichito também, mano. Bazzura é minha piroca, né, velho? Por que você tá perguntando licho? Por que? Porque eu ia embarcar no avião e eu tinha comprado o Wii U lá no Chile. E eu precisava jogar a caixa fora. Mas você queria jogar ele no lixo. Eu queria jogar a caixa no lixo. E eu fiquei no aeroporto. Licho, licho. E o que os caras falavam? O cara ficou com cara de tipo de... Aí eu, mano... Aí eu comecei a fazer mímica, tá ligado? Meti o trash mesmo, mano. Não, o que dá raiva. Eu acho que se eu fosse pra um país desse, eu ia meter em inglês, velho. Tentar ficar falando espanhol. Mano, mas é mais fácil falar português, velho. Eu ia meter em inglês muito. Eles entendem o português. É isso que é ridículo, tá ligado? Tipo, não tem necessidade de você... Oh, big penis. Fui avistado, amigos. Oh, man. Eu vou abrir aqui, que se alguém vier marotar, já fica tudo aberto. Não fica segredo da marotar. Eu vou abrir aqui também, ó. Foda-se. Que câmera que me marcou? Mano, eu não consigo deixar a câmera nesse jogo. É ridículo. Boa, filho. Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ah, irmão. Aí é foda, né? Não, Pedro. Não, Pedro. Não, Pedro. Pedro, esconde atrás do colchão e arma essa porra. Atrás do colchão ali e arma. Vai, 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 vai. Arma, arma, arma. Arma, arma o negócio. Ah, me ensina. Detém o cara. Pronto. Acabou. O ativador está ativo. Vem, vem, Pedro. Vem, Pedro. Recorre, recorre. Vocês estão um agente das forças inimigas. Caralho, que me ensina, mano. Ganhamos, ganhamos. Esse louco, tio. Vocês mataram o cara que eu deitei? Não, foda-se. Já está plantado. É, beleza. Tinha que ser eu único a morrer nessa merda. Ah, eu morri também, fã. Não sei onde é que o cara está. O Pedro vai matar o funk, vai, 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 vai ser engraçado. Pergunta no chat aí, de onde eles? De onde eles? De onde eles? Ah, que merda. Cai na trap. Ah, meu Deus. Ah, isso foi uma trap. Caralho. Foi na trap, é verdade. É a trap do Ice. Isso. O cara tem que tomar o ataque de... Ah, eles estão correndo. Ele pareceu o Chaves e o Kiko correndo. Gabriela. Valeu, valeu, valeu. Fim da live do Gris. Valeu, Gabriela. É um tapete. A maior fase de enxergar, mano, é um tapete com um relevo fodido. Tá. Vai, é legal. Ela é boa... O bom dela é ela ficar, tipo, embaixo de janela e tal. É usado. É muito legal essa porra. É muito louco pegar a Kyukun com essa porra, mano. É, Kyukun é muito legal, mano. Ao último... A leste que o Kyukun, o cara cai e morre que nem um boneco de pano, é a coisa mais divertida do planeta. Embaixo da Clara Boy sempre pega os caras, Flan. Coloca certo embaixo da Clara Boy, o cara desce de rapel, cai certinho no bagulho sem ver. É muito bom. Esse negócio é muito legal. E foi o que a gente previu mesmo, né? Ela é um puta personagem maneiro, o Buck é bem meh. Sério? É. Eu tô tentando... Mano, daqui uma semaninha vai rolar umas builds com ele e tal, mas... Mas... Hoje em dia não tá rolando porque todo mundo quer jogar com ele. Mantenha a área e as bombas protegidas. Oh, cacete. Minimizei o jogo como eu sou bom. Gente, fortifica, pelo amor de Deus. E banheiro, e banheiro. E deixa a minha área de marotagem lá aberta, vai. Não reforça a divisória, não. Deixa a área de... É, pode ver se eu ia morrer lá. Não vou, não vou. Não vou, não vou. Confia. Confia na Cal. Gente, é aberto mesmo, pai? Mano, sério, né? Are you sure? Não sei. Não reforça não, Pedro. Reforça aqui, ó. Aqui, tem luz aqui fora comigo. Restam 10 segundos. 5 em contato. 5 em contato. 5 em contato. 5 em contato. Não acharam. Eles vão ficar perdidão aqui pra marotar, vai ser incrível. Onde que é, ô, Drizzy? Onde que é, Drizzy? Donde eres, Drizzy? Donde eres. Donde eres. Eu vou zoar a mãezinha de vocês. Gente, rapel. Ouvi rapel. Na minha esquerda aqui. Ai, ai, ai. Tipo, eu tô decora essa perna aqui, buga, vai tomar no pão. Inconstitucionalissimamente. Alguém tá na... Alguém tá na... É nóis, mano. Valeu aí. Já matei um já. Boa, Fati. Você inconstitucionalissima aí, tá show. Eu tô indo aonde? Não tô entendendo. Ah, tá. Aqui é um lugar mó... mó no nível. Ó, tem cara em cima aqui, mano. Provavelmente vai estourar em cima da B ali. Tô vendo. Recarregando munição. Boa história. Caramba, eu nem vi ele. Eu ia fazer outra coisa, mas acabou dando certo. Boa, Funk. Ó, tem... Será que tem alguma diferença da taxa de bitrate que você deixe no Night Speed? Pra fazer live na Zubo, tipo, mais pesado ou não? Olha, cara, eu acho que 3 mil é o que eles me recomendam a fazer. Rola bem. A live fica bonitona. Tanto 720 quanto 1080. É, então... Porque tem um monte de maluco falando aqui que eles nunca... Que a minha live é a primeira que eles conseguem ver em 1080p na Zubo. Que é porque eu deixei o bitrate alto ou baixo, sei lá o que que é. Você deixou quanto? 3 mil? 5 mil eu deixei, meu. É porque eu deixei no YouTube. Boa, Funk. Matou? Mata, hein. Elas são corajosos demais. Tá onde? Ah! Tá onde? Vem no lugar, mesmo lugar, Funk. Vem no lugar. Mano, eu... O que que é o mesmo lugar? Dinheiro? Onde é? Não, é onde... É dinheiro. É dinheiro. Boa, Funk. O Pedro matou, moleque. Mentira! Você vê quando o time tá funcionando que até o Pedro tá matando, né? Nossa, até o Pedro mata ou não. O que a gente vai se livrar desse mapa rápido? O que a gente vai se livrar dele rápido? É, o Funk... O Funk tá falando isso e a gente vai jogar nele de novo e vai ser a mesma coisa. Cara, tem sido um inferno, né, mano? Só porque o Funk falou. Toda vez que a gente joga nessa porra. Mano, eu tô jogando de Twitch. Por isso, você não quer de Ash não? Eu não. Oi? Não quer de Ash não, não. Então eu vou de Thatcher. Então vai, bora, eu vou de Ash. Vou tentar esse time em show aí. Eu tô jogando muito de Twitch, porque além de... Ah, sério? Sério, Drizzy, que você me traiu assim? O que? Não, eu perguntei cedo, eu falei, eu vou de Thatcher então. Galera, tá travando. Dá um F5 aí que para. Mas tudo bem. Ah, não, então eu peguei. Então vocês usam 3 mil e fica bom o 1080p. Eu coloco 3 mil e fica ótimo. Eu tô assistindo aqui, mano. Tá bonzinho aqui, ó. No meu celular. Mas eu tô exprimando 720p, porque a molecada tá reclamando mesmo assim. Que fica travando e não sei o que, então... Não tá exprimando nem para ti. Cara... Não, hoje não. Hoje eu tô gravando. Não sei até onde eu posso falar, mas a Zubo vai melhorar muito daqui a pouco. É, eu também tô sabendo. A gente não pode falar nada. Mas vai melhorar muito. Fala pra mim que eu posso. É, a gente tomou no curto que a gente falou pra você. É, ele tá gravado. Mas vai melhorar muito, a Zubo vai ficar muito foda. Vai ficar muito foda. Você também não pode, sério. Esse tamanho tá dentro. É, não. A história é essa. É, mas ninguém me proibiu? Não, mano. Não sou obrigado. Ah, eu não sou obrigado a te aguentar, amigo. Não tem ninguém na B. Então, dá pra falar aquela parede atrás do banheiro na B. Lá entra lá, mano. Calma aí, calma aí que tem um ordinário. Quero saber a pessoa que eu sou. Tem um ordinário. Não, explode tudo ao redor da B, mano. Tudo e deixa lá esse marotadinho. Não, não, não pode não. Explode um buraquinho, entra e planta, mano. Explodir muitos caras vêm em todo lado pra poder fuzar daí. Ah, o cara me debrou. Tem alguém na B, sério? Não vi, mano. Eu vi um cara marotando embaixo, só que ele sumiu. O carrinho do Pedro ficou lá. O carrinho tá lindo. Tem ninguém na B. Estoura o teto e entra lá, ó, Pati. Pode ter buraquinho, mano, na divisória. Já entrei. Nossa, o cara rushou atrás de você, mano. Passou a correr do cara, foi junto. Ai, ai, ai. Mano, preciso só abrir espaço. Vou estourar aqui em cima, Pati. O cara que tá um no dinheiro, eu acho. Me dá cover aí, gente. Me dá cover aí, tô plantando. Ah, o cara sai desse tempo. P***, não. Peguei o cara que tava marotado. Ai, caralho, isso aí. Me matou? Vou ficar de olho nessa bombinha delícia aí. Se alguém tentar defusar, eu... É, eu também tô com o... Eu atirando a testa. Matei mais um. Acabou, gente. Nossa. Nossa senhora. E essa vitória em tempo recorde? Caralho. Ah, eu ia falar, ninguém morreu, mas o Stereo morreu. Olha esse gravinho. Eu não morri, não. Foi você e o Pedro. Esse cara é barra zé, tio. Nossa, time. Que coisa bonita, hein? Meu Deus. Os caras tão até agora se perguntando o que foi esse trem que atropelou eles. P*** a vida.